Seja bem-vindo, nós estamos aqui ansiosamente aguardando você para você entrar aqui na nossa sala e verticalizar com a gente, conversando um papo muito, muito, muito legal. E agora, na nossa lição, a gente chegou no ponto máximo. Nós chegamos no maior de todos os exemplos, nós chegamos naquele que dá sentido para tudo que se falou e tudo que vamos falar também. E eu estou aqui com dois convidados legais, especiais. Brother, se apresenta aí para a galera. Sou o Pascoal, sou estudante de jornalismo e farmaciano, 25 anos, sou de Minas. Mais um mineiro, um salve para Minas, o lugar mais legal do mundo para se comer alguma coisa. Se apresenta aí. Olá, o meu nome é Luciana, eu sou jornalista e eu sou do lugar melhor do que Minas ainda, tá? Goiás, a melhor pamonha, o piqui, estamos aqui juntos. Há controvérsia? Há controvérsia, há controvérsia. Talvez. Uma goiana, um mineiro, então o trem aqui vai ficar bom. Muito bom, cara. Eu queria falar para você que está assistindo, eu falo isso todas as vezes, mas é importante que você participe conosco deixando o seu comentário. A gente quer saber o que você está pensando. Sugestões, se você quiser também. O canal da Igreja do Naspe, há muitas ofertas de coisas muito legais para a edificação da sua vida. Assista lá. Tem outros comentários da lição, como a do Pastor Hernani, que está bombando, muito legal, que pode acrescentar coisas para você também. E se você está dentro do Complexo do Naspe e quer participar de uma classe escola sabatina que continua essa conversa, procure a Vertical. É aqui mesmo, no campus, no prédio da Reitoria. Chegamos em Jesus? Chegamos. Amém? Amém? Chegamos no nosso exemplo maior. Nosso exemplo maior de evangelho? Sim. O que é evangelho? O que é evangelho mesmo? Boa pergunta. Boa? Então responde. Não tenho o costume de estragar boas perguntas com respostas, né? Não tem estragar uma boa pergunta com uma resposta. Mas é seguir. Já que a gente está seguindo o exemplo, vamos responder com outra pergunta? Alguém de lá responde. E a gente aprendeu que o evangelho, desde quando, pelo menos, quem já tem um conhecimento cristão de pequeno, a gente aprende que o evangelho é a pregação das boas novas. Mas aí, o que seria essas boas novas? A outra pergunta. O que é boas novas? O que seria isso? O que é uma boa notícia para você? Para mim, uma boa notícia é saber que Jesus está voltando. Que Ele me salvou. Legal. Que Ele morreu por mim. E que, melhor ainda, não preciso pagar nada. É 0800. Eu não sei dessa. Então, vamos lá. Vê se vocês concordam comigo. Um evangelho, então, o evangelho é dar a alguém, porque a palavra evangelho, na palavra, ela tem mensagem. Né? Anjo. Evangelho. Uma mensagem. É uma boa mensagem de que o preço está pago. Certo? Certo. Eu sou um pecador miserável, perdido, caído num poço de areia movediça, e quanto mais eu me mexo, mais eu afundo. E alguém chega e fala assim, só estica a mão que eu te puxo. É uma boa notícia. Estou andando pelas ruas com uma dívida enorme, e aí eu me toca o telefone e alguém me avisa que eu tenho uma conta conjunta com o Bill Gates. Uma boa notícia. Podemos ficar nessa, vai? Então, o evangelho seria, não só, seria a pregação de boa nova, mas essa boa nova ela tem um significado. É a salvação. Sim. Qualquer outra coisa que foge disso, não seria evangelho. Ou seja, se eu não estou levando salvação para alguém, se eu não estou falando que ela foi salva, para alguém que pagou essa conta, eu não estou evangelizando. Podemos fechar assim, Lu? Mas aí a gente olha para Jesus. Claro. Eu acho até mais fácil. Todo mundo me chama de Lu. A gente leva para Jesus. Jesus, ele pregava a salvação. Ele é a salvação, ele era a salvação. Ele pregava a salvação. Mas ao mesmo tempo que ele pregava a salvação, ele executava algumas obras também. Ele curava, ele alimentava. Como é que fica essa relação? Tem relação entre isso? Hoje, se eu alimentar uma pessoa, participar de um projeto, eu estou pregando a salvação? Eu disse aqui em um momento, e eu gostei demais, porque a sua pergunta é uma pergunta-chave. Nas nossas primeiras lições aqui, que conversávamos, sobre marchar para Jesus. Marchar para Jesus causa algum impacto no mundo? Quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo que o que causa impacto no mundo não são pessoas marchando para Jesus. O que causa impacto no mundo são pessoas marchando como Jesus. Mais do que andar onde Jesus andou, eu tenho que andar como Jesus andou. Só uma colocação, eu acredito que as duas maneiras causam impacto. Mas o resultado é diferente. Porque quando eu marcho para Jesus, realmente vai causar um impacto, vai chamar a atenção, porque você vê, por exemplo, as marchas que a gente já conhece, ou os movimentos que a gente tem, que as pessoas fazem para Jesus, que são muito jovens, adultos e tudo mais. Então tem uma multidão ali. Mas quando eu faço como ele fez, o resultado é diferente, porque aí não volta vazio. Porque se eu faço só para ele, é uma coisa que eu fiz num dia e amanhã eu vou estar fazendo para mim e para outra pessoa e acabou, ficou ali. Agora como eu faço como ele fez, aí a gente cai na questão de discípulos, que já também é uma outra conversa, é um outro universo. Que está no meio. Que está no meio. Cara, e agora a partir do que você falou, a gente tem que levar e precisa para uma conclusão importante da lição. Porque o tema é Jesus e a sua relação com o necessitado. E a pergunta é, ele está necessitado de quê? Eu vou falar uma coisa aqui e eu queria que vocês comentassem. Sente aí a provocação. Alimentar quem está faminto, vestir quem está com frio, dar uma cama para quem está dormindo no chão duro, dar um abrigo para quem não tem casa, não é evangelho a partir do pressuposto de que o evangelho é a salvação e essa salvação é de algo que nós chamamos de pecado. Então, se eu não fui salvo do pecado e das consequências radicais do pecado, você não foi salvo. Portanto, dar comida para alguém que permanece em pecado é mandá-lo ou assisti-lo na sua perdição agora de barriga vazia. E muitos que estarão perdidos estarão de barriga cheia. Vestir um pecador sem que ele aceite a salvação de Jesus é assisti-lo perdido e vê-lo experimentar a morte eterna agora bem vestido. E muitos que estarão perdidos estarão bem vestidos. Portanto, salvar é salvar do pecado e dos efeitos radicais do pecado. E agora vem o meu comentário para que vocês comentem também. Eu devo falar o que Deus me mandou falar, mas a minha voz ao falar o que Deus me mandou falar não será ouvida se eu não falar como Ele falou. Portanto, o evangelho é um evangelho de amor. Portanto, ao falar de amor, a minha voz tem que demonstrar esse amor desde as minhas mãos também. E a gente observa isso em Jesus. Isso é o seu comentário. A gente observa muito isso em Jesus, porque Jesus sempre falou o que tinha que falar. Ele era direto. Ele não passava a mão na cabeça, só que Ele amava. E por amar, Ele fazia com que as pessoas não ficassem com raiva dEle, a não ser os fariseus, que tinham ali os motivos deles. E aí, algo que me chama a atenção também, é que se a gente olhar, por exemplo, em um dos relatos aqui, em Mateus 14, 14, fala que quando Jesus saiu do barco, ali na primeira multiplicação dos pães, Ele viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Não perguntou se elas estavam aceitando Ele. E aqui não fala que Ele teve dó delas. Igual, geralmente, a gente vai em alguma ação e a gente ajuda aquela pessoa naquele dia, eu volto para casa, aí às vezes eu fico com leve remorso. Poxa vida, eu estou aqui, coberta, com o meu cobertor, a minha cama, a minha pessoa está lá no frio. Mas tudo bom, Deus vai ajudar. Eu vou orar. A gente tem uma mania, né? Eu vou orar para que Deus ajude. O interessante é, por que os fariseus ficavam incomodados com Jesus e a multidão não? Porque eles não eram empáticos. Então, em algum momento da história, eles não entenderam, eles se esqueceram do significado da profecia. Porque eles conheciam as Escrituras, eles sabiam o Messias que eles deveriam estar esperando pelo menos. Que era alguém que ia curar dos necessitados, que era alguém que ia ajudar as pessoas marginalizadas e tudo mais. Quando Jesus chega, não sei te dizer porquê, mas de alguma maneira os fariseus não conseguiram perceber isso. Talvez por egoísmo ou qualquer outro motivo que seja. Mas Jesus veio cumprir aquilo que estava predito. Ele ajudou. Ele atendeu as necessidades. Ele causou intriga e discórdia entre os fariseus, porque os fariseus não tinham esse sentido. Eles perderam essa empatia, porque eles sempre esperavam benefício próprio, algum retorno. Que no caso seria a dó que você estava falando, né, Lu? E não a empatia de Cristo. E, Pascoal, algo em Jesus me chama a atenção para a minha vida. Jesus. Amém. Curti. Jesus não era tão seguido, tão cercado de tanta gente por causa da sua clareza ao explicar o que é pecado. Embora ele nunca tenha deixado de fazer isso. Muitas vezes ele falou isso com muito mais radicalidade e transparência do que nós falamos. Ele olhou para a mulher junto ao poço. Ele falou para ela e falou do pecado dela de maneira politicamente incorreta. Vai buscar seu marido. Não tem um marido. Disseste bem, esse marido nasceu. Pá! E nenhum dos outros também nasceu. Mas instantes depois, Jesus já estava cercado de gente e a mulher não sai de perto dele. Porque Jesus não simplesmente falava para as pessoas qual era o problema delas. Jesus dizia para as pessoas como que elas saíam dessa arriscada que elas entraram. Portanto, Jesus era uma solução para os problemas e não apenas o diagnóstico dos problemas. E quando a minha religiosidade se resume em apontar o pecado pelo nome, mas não dizer o salvador pelo seu nome, ou chamar o pecador pelo seu nome, e aí eu quero reconstruir essa frase de maneira sintética, a religião verdadeira consiste em apontar o pecado pelo nome e olhar para o pecador e chamá-lo pelo nome também. E, como você estava dizendo, apresentar a solução. A solução. Porque eu não posso simplesmente chegar e apontar o erro e deixar por ali. Porque não foi o que Jesus fez. Ele falou para a mulher qual era o erro dela, mas Ele também apresentou a solução, que era Ele próprio a solução da remissão dos pecados. Então, eu acredito que muitas vezes hoje, na nossa tentativa de evangelizar alguém, talvez seja mais uma justificativa para eu justificar as minhas boas obras, para eu chegar no dia do juízo e na minha petulância e arrogância falar, olha Cristo, eu fiz isso para o Senhor. E não como o Senhor. Então, a questão de você realmente, a gente tem que dizer, eu acredito que a verdade ela tem que ser dita. E a Bíblia mesmo apresenta que Cristo, como a gente estava falando, Ele sempre disse e precisa ter dito, mas tudo tem uma maneira certa de se dizer. E Jesus, Ele sabia exatamente dessa maneira. Que, infelizmente, hoje, não é a maneira como eu estou fazendo. Aproveitando isso que o Ronaldo falou, eu acho que essa questão é muito importante, porque nós precisamos aprender de Jesus para ser isso que Jesus era, para levar para as pessoas todo esse amor e para poder ajudá-las também. Então, eu preciso ser cristão a todos os momentos. Isso é tão importante, porque se você for pensar nas frases de Jesus, desde a sua apresentação, elas não se dissociam disso. Moisés se encontra com esse Cristo que queimava a sarsa e a pergunta e a resposta são fundamentalmente significativas. queim, como que eu te apresento para os filhos de Israel? E lá Ele ouve, eu sou. Há na apresentação de Deus como alguém que é, para muito além de um alguém que faz. O que Deus faz, Ele faz em decorrência do que Ele é. As obras de Deus não contradizem o seu caráter, é muito pelo contrário. Deus se apresenta pelo que Ele é, com o que Ele fala, e nós conhecemos a Deus na sua palavra, pelo que Ele faz. Não é à toa que a Bíblia tem tanta história. As histórias da Bíblia apresentam a Deus como Ele é. Eu sei quem Ele é pelo que Ele faz. Jesus falando disso, Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E é por isso que o salmista vai dizer, ainda que onde pelo vale da sombra da morte, não teme nem mal algum, porque Tu estás comigo. O que é que está com Ele? Tudo o que Deus é, está com Ele. É por isso que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele é. Ele é, em essência, tudo o que eu preciso. E é possível que, numa situação de necessidade hoje, eu esteja carente de amor. Então, Deus não vai estar do céu me dando um código, um link, para eu fazer um download de amor. Ele é o amor ao se apresentar para mim, e eu o aceito, e esse amor que eu preciso passa a ser satisfeito no que Ele é. Se eu preciso de cura, Ele é. Eu sou o Senhor que te sara. Se eu preciso encontrar a vida, Ele é a vida. E se eu estou perdido, Ele é o caminho. Portanto, se a minha necessidade hoje é de verdade, Ele é a verdade. E se a minha necessidade hoje é de bênção, Jesus não vai me abençoar mandando bênçãos à distância para mim. Ele é a bênção. A grande realidade para a gente nessa lição é que eu, ser humano, Robson, você, ser humano, Pascoal, você, ser humano, Luciano, você, ser humano que está assistindo, você é uma construção, um reflexo da imagem dEle, criado para que o mundo saiba quem Ele é através de você. Portanto, se Deus se comunica pelo que é, você comunica a Deus pelo que você é também. E é por isso que tudo que dizemos só passa a ser real e efetivo se eu for transformado à sua imagem. Transformação. Essa é a grande necessidade. Quando eu sou transformado, eu não faço as coisas por quê? Eu não faço as coisas para quê? Eu faço coisas porque é de mim fazer. Um dia, nunca vou esquecer, a minha esposa chegou para mim e perguntou assim, você me ama? Resposta clara. Aquele minuto de silêncio. Amor, eu te amo. E ela falou assim, por quê? Sabe aqueles momentos? E eu disse algo do fundo do meu coração. Se no dia que eu tiver que responder essa pergunta, por quê é bem provável que eu não te ame? Eu te amo porque eu quero. Porque você e eu nos conectamos. Não tem porquê. Pergunte para Deus, eu te amo. Eu falo, por quê? Ele vai responder, porque eu quero, porque eu sou o amor. Por que devemos ajudar os necessitados? Pela mesma razão que Jesus ajudou. Porque ele é alguém que ama. Ele é alguém que ajuda. Ele não ajuda o necessitado para gerar um número, uma estatística ou para dobrar, colocar a cabeça no travesseiro e se sentir melhor. Ele ajuda o necessitado porque há uma necessidade. Eu coloco blusa em quem está passando frio, porque ele está passando frio. Não dá para falar de Jesus sem falar como Jesus. Esse é o meu desafio. Deus disse assim, e Jesus disse assim, eu vou te dar pão. Mas quando ele dava o pão, ele disse, eu sou o pão. Portanto, quando Jesus dava alguma coisa para alguém, ele está se dando para alguém. Eu convido você a aceitar o desafio de Jesus, de ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisam. E as pessoas não precisam de respostas, tanto quanto elas precisam de presença. entregar-se. E ao entregar-se, o Evangelho encontra seu significado, que é a propagação de um reino de amor. E num reino de amor, a gente fala de amor amando. E isso é o nosso mais forte argumento. Quero orar com você. E antes de orar, eu quero agradecer vocês de estarem aqui. Espero vê-los mais vezes, viu? Vocês são legais, viu? E a gente se ama. Feche seus olhos onde você está. Se você não quiser fechar o olho, mas acompanha a gente aqui, que eu vou orar com você. Pai querido, nosso Deus, é uma alegria enorme começar uma oração falando contigo a partir desse tamanho enorme que tu tens e te chamar assim tão carinhosamente de pai, sabendo que o Senhor tão carinhosamente nos conectou, chamando-nos de filhos. E como filhos teus, que filhinhos que sejam a cara do pai, que possamos falar as palavras que o Senhor fala, do jeito que o Senhor fala, manifestando o amor que o Senhor demonstra. Pedimos isso e esse milagre em nós, no poder do teu nome. Amém. Amém. A gente está aqui e prepara isso com o maior carinho do mundo. Vem a eleição 8. Eu quero conversar com você. Já interage com a gente. A gente se vê.